Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a nosso web aula, Encontro 4. Para encerrar essa primeira unidade, vou propor um desafio a vocês, integração e habilidades. Então, nesse desafio, vocês vão implantar um cenário onde vai envolver subredes. Então, observando esse cenário, vocês vão montar, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar e documentar um esquema de endereçamento com base nesse requisito aqui. O espaço de endereço vai ser 192.68.1.0, barra 24, classe C. Então, vocês vão subdividir essa rede em cinco subredes. Então, você vai dividir uma rede, essa rede, que é classful, e vocês vão dividir em cinco subredes. Vão ser classless. Então, essa vai ser a atividade que vocês vão implementar nessa pré-aula. Nessa pré-aula, vocês vão implementar esse documento, esse esquema. Porque em sala de aula, a gente vai trabalhar com instalação, ligação dos roteadores e configuração. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira tarefa, nessa pré-aula, você vai implementar isso aí. Porque quando chegar em sala de aula, a gente vai fazer as outras implementações. Ok? Então, você tem que levar isso aí pronto. Tá bom? Vou deixar também esse documento aqui. Porque vocês vão ler os requisitos que vai estar pedindo. E vocês vão preencher essa tabela. Vocês vão dizer quem é a rede do roteador B1. Quem é a rede. Quem é o primeiro host. Quem é o último host. E quem é o broadcast. Isso do B1. Na FAST Ethernet, aqui. Na FAST Ethernet, vocês vão dizer, aqui. Vocês vão colocar quem é a rede. E vão dizer, né? E qual é a máscara que está enquadrada. Tá bom? Quem é o primeiro host. Quem é o último host. E quem é o broadcast. Tá bom? Vocês vão dizer qual é a rede. E a sua máscara. Se é barra 24, barra 25, barra 26. Tá bom? Então, tudo isso vocês vão fazer. E vão levar para o laboratório. Para a gente poder fazer as outras implementações. Essa é a primeira tarefa. Que vocês vão deixar pronta. Para que quando chegar no laboratório. Vocês já vão fazer as outras implementações. No próprio roteador da Cisco. Ok? Fisicamente. A gente vai fazer isso aqui fisicamente. Não no simulador. Mas para isso, você não tem que deixar isso aqui preenchido. Tudo preenchido. Para que quando chegar no laboratório. A gente possa fazer as outras implementações. Para ajudar vocês. Eu vou fazer a primeira. Tá bom? Eu vou fazer a rede. O primeiro host. O último host. O broadcast. Aí o restante vocês façam. E levam para a sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui o esquema. Que esse esquema aqui. Vocês viram no encontro 3. Eu postei um vídeo. Do professor Ramos. Que ele explica detalhadamente isso aqui. O único detalhe. É que no vídeo que ele mostra. Que todas as subredes são a quantidade exata. No caso, ele faz um exemplo com 64. 64 hosts para cada rede. Aqui não. Aqui é 80. Aqui é 40. Aqui é 20. E esses links aqui. O 1. São dois cada um. Então, vamos implementar. De forma. Valores diferentes. Então, como que diz no esquema? Diz o seguinte. Começando pela maior rede. Então, vamos primeiro começar pela maior. Depois a gente vai. A gente vai do 80. Depois 40. 20. E depois esses dois links aqui. Tá bom? Então, como é que a gente faz para dividir? Claro que quando você for dividir. Por exemplo. Aqui ele fala 80 hosts. Mas não existe o 80 exato. Então, você vai colocar uma quantidade aproximada. Aproximada. Ele fala 80 aqui. Mas não é necessário você colocar 80 exato. Então, você vai ter que colocar aproximadamente. Tá bom? Então, como é que a gente faz para colocar aproximadamente? Você vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Então, a primeira subrede será o seguinte. Aqui, a rede é essa aqui. Tá bom? E o esquema a gente faz da seguinte forma. Aqui está o esquema. Obedecendo esse esquema aqui, você consegue fazer o cálculo corretamente. Tá? Então, por exemplo. A primeira rede começa realmente do zero. Por quê? Porque aqui tudo é zero. Se você for observar aqui, essa tabela, né? Essa tabela aqui só está se referindo ao último octeto. Que é esse aqui. É o último octeto. O que é classe C, a gente só vai mexer nesse último octeto. Qual bit emprestado você vai pedir? Quantos bits emprestados você vai pedir? Você vai pedir um bit emprestado. Por quê? Porque com um bit emprestado, você tem a possibilidade de colocar até 128 possibilidades, né? Até 128 hosts. Isso significa o quê? Que 128 menos 2. Por que menos 2? Porque um é rede e o outro é broadcast. Um é rede e o outro é broadcast. Então, você não conta com rede nem broadcast. Você vai contar só os IPs válidos. Mas no total dá 128 menos 2. Então, quando você pede um bit emprestado, esse bit emprestado aqui, ele não é mais host. Ele vai se tornar rede. Então, esse bit aqui, ele não é host. Ele é rede. Então, veja como é que a gente faz para fazer esse cálculo aqui. Como você pegou um bit emprestado, né? Como você pegou um bit emprestado, o bit tem duas possibilidades. Zero e um. Ok? Como a gente vai dividir em um, vamos usar somente uma subrede nessa subdivisão. A gente não vai usar duas subredes nessas subdivisões. Aqui tem a possibilidade de criar duas subredes. A zero e A1, tá? Nesse caso, nós vamos criar só uma. Que vai ser esse aqui, ó. Vamos criar só uma para esse roteador aqui, onde vai comportar 80 hosts. E aqui, no 40, a gente não vai usar a mesma. A gente vai ter que criar outra subrede, tá? Usando outro esquema. Tá bom? A gente vai usar esse esquema aqui, ó. Para usar apenas para 80. E 40 já não vai ser a mesma. Vai ser outra. Tá bom? Então, vai ser zero. Então, essa primeira rede aqui é zero. Se você fosse usar a mesma quantidade que com 40, se você fosse usar a mesma quantidade, você usaria 1. Aqui seria 1. Não seria zero. Mas por que a gente não vai usar a mesma quantidade? Porque vai ficar esgotado. Vai esgotar. 28 para cá e 120 para cá. Esgota a possibilidade. E os outros? Então, aqui você vai colocar só 128. E os outros 128 você vai dividindo. Para essas outras redes aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser zero mesmo. Aqui vai ser a primeira subrede. Tá bom? Então, vai ser zero. Então, aqui sendo zero, tudo zero. Tá aqui, ó. Tudo zero. Qual é a rede? Vai ser zero. Ok? Então, aqui. Vou mudar aqui a cor. Para ficar melhor para a gente poder identificar. Então, vai ser zero. Tudo bem? E o primeiro host? Ah, o primeiro host, eu coloco um aqui nesse primeiro quadrante aqui, ó. Então, isso significa o quê? Que vai ser o primeiro host. Tá bom? Então, o que eu faço? Como só tem um aqui, ó. Então, vai ser um. Tá bom? Então, aqui é o primeiro host. E o último host, o que eu faço? Então, você vai fazer o seguinte. Vai colocar zero aqui e aqui tudo um. O que vai acontecer se você somar aonde tiver um, você soma. Quem é o primeiro host? E quem é o último host? Então, vamos somar, né? Você pode pegar aqui a calculadora. Você pega aqui, ó. 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. Dá quanto? 126. Então, por quê? É só você somar aonde tiver um. Aonde tiver um, você soma. Bom, dá 126. Então, você coloca, ó. 126. Então, esse aqui é o último host válido. E quem é o broadcast? O broadcast é 126 mais 1, né? É só você colocar 1 aqui, ó. 1 aqui. Aí é o broadcast. Então, 127. Então, 127 é o broadcast. Tá bom? Então, tá aí. Então, a primeira rede está definida. Tá? Então, eu peguei aqui o documento. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Quem é a rede? 192.168.0.1.0. Aí, você... Quem é a máscara? Ah, quem é a máscara? Ah, eu não sei qual é a máscara. Você não pegou um bit emprestado? Então, essa posição aqui. Qual é essa posição? É o 128. É o 128. 128.64.0.2.0.2.0.1.0.2.1.0. Então, essa posição você pegou emprestado é o 128.0.2.0.2.0.2.0.8. Então, você coloca aqui, ó. Dessa forma, lembra que o barra 24 não é classful? Classful é você pegar esses 3 octetos aqui e multiplicar por 3. 2 vezes 3, 24. Mas eu peguei um bid emprestado desse lado. Então, 24 mais 1, ok? 25. Então, você pode colocar dessa forma também. Tá bom? Pode colocar 25, 25, 25, 26, 28, ou então 25, que é 24 mais 1. E que é o primeiro host? O primeiro host é o 0. Aí você pode colocar assim, é o 1, na verdade, desculpa. 9, 2, 1, 8, 1 contra o 1. Esse é o primeiro host. Que é o último host? 9, 2, 1, 8, 1, 126. E que é o broadcast? 9, 2, 1, 8, 1, 127. Ok? Então tá aí. Então fizemos o primeiro aqui, ó. Então esse primeiro aqui tá pronto. Então o que você vai colocar aqui é só a rede. Você vai colocar esse endereço aqui, ó. 9, 2, 6, 8, 1, 1, 0, barra 25. Você vai colocar aqui. Tá bom? E assim você vai fazendo os outros. Tá? Você vai fazendo os outros dessa mesma forma. Tá bom? Então essa foi a aula pra explicar pra vocês como é que monta esse esquema. Aí você faz pra responder o restante. Tá bom, gente? Então a nossa aula fica por aqui. E a gente se vê em sala de aula. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.